Já se imaginou transformando um hobby de artesanato na sua nova profissão? E vender seus trabalhos, bonecos, estatuetas de biscuit na sua cidade e pela internet para todo o Brasil para ter uma renda extra? Desenvolver a habilidade de modelar lindos trabalhos e bonecos de biscuit para conquistar clientes parece algo impossível. Trabalhar com artesanato sem sair de casa e podendo ficar mais tempo com a sua família. Parece um sonho? Então você está no lugar certo. Este canal foi criado como um espaço para compartilhar diversos vídeos de modelagem, de bonecos, de estatuetas, de noivinhos, personalizados, dicas, tutoriais, passo a passo, de miniaturas em geral. Aqui é o lugar onde você pode se aprofundar no mundo fantástico da modelagem, da arte da porcelana fria. Aprendendo dicas fundamentais para iniciar bem nessa área de biscuit. Então se inscreva aqui no canal e também lembre de ativar as notificações para não perder nenhum dos novos vídeos. E eu já vou avisando, temos vídeos novos toda semana. O meu nome é Viviana, eu sou artesã e professora de biscuit há mais de 12 anos. E aqui no meu canal você encontra dicas exclusivas para aprender a modelar em biscuit além de peças que você nunca vai encontrar em outros lugares. Para você que quer aprender como trabalhar o biscuit do zero, vou deixar um link especial aqui na descrição. E por falar em informações e conhecimentos, vou aproveitar para falar sobre um assunto que é um calo no pé de muito artesã iniciante. Talvez até você já tenha se perguntado, como fazer aqueles belos noivinhos, aquelas estatuetas, vestampo de bolo que você vê nas festas de casamento. Muita gente tem vontade de aprender a fazer aquelas esculturas. Mas não sabe que tipo de massa usar, ou qual o tamanho que se deve reduzir a imagem de referência para fazer os noivinhos. Muita gente me pergunta, Vivi, onde que eu acho essas ferramentas de modelagem? Ou coisas como, que tipo de cola devo usar para o cabelo dos bonecos? Eu quero muito ajudar vocês a aprender a fazer topos de bolos, noivinhos, outras esculturas personalizadas. Você pode fazer noivinhos personalizados com a cara dos noivos, exclusivo para cada cliente. Muita gente me pergunta se eu fiz algum tipo de curso, ou como se faz para aprender a fazer esse tipo de topo de bolo. Se você se interessa em saber essa resposta, para essa e muitas outras perguntas, acesse já o modelagemembiscuit.com Neste programa você vai poder acessar todo o conteúdo disponível sobre o biscuit em qualquer aparelho que tenha acesso à internet durante todo um ano. Ele é um método online, que ensina a partir de fotos de pessoas reais, como você consegue criar o seu noivinho, completamente personalizado, cada detalhe. Nele eu irei te ensinar todas as técnicas para imitar os traços reais de uma pessoa com precisão. E vou te mostrar como fazer aqueles olhos, o narizinho, boca, como copiar o formato do rosto, dar movimento. Independente se você nunca usou uma estécla na sua vida, todo o nosso material é muito didático e simples de entender. E contamos com uma comunidade secreta na plataforma desse programa e também com um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas comigo e interagir com as outras pessoas, com os outros alunos do grupo. Pessoas por todo o Brasil já conhecem esse método e sabem que funciona realmente. Venha conferir esse material exclusivo. O link vai ficar aqui na descrição e é só clicar em conhecer. Um beijo enorme no coração de vocês. Espero que vocês curtam o nosso canal. E quem tiver interesse nesse curso, então eu espero vocês lá também.